O primeiro A320neo, encomendado para a TAP, já se encontra em fase de montagem na fábrica de Airbus, em Burgo, na Alemanha. A TAP encomendou 15 A320neo e a entrega da aeronave está prevista para março de 2018. Em breve, mais atualizações na Avisão TV. A TAP encomendou 15 A320neo, em Burgo, na Alemanha.